Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é Marcelo Baranovis, que eu sou CEO do Grupo EBS. Estamos aqui hoje em Campinas, realizando o Speed Meet Mais, trazendo diversos fornecedores e compradores de soluções para o mercado de eventos corporativos, incentivos, congressos e feiras. Estamos muito felizes com o resultado. Próximo ano estaremos aqui novamente. Forte abraço! Olá, eu sou o Henrico, sou da Tiers Corp. Estamos aqui como patrocinador do Speed Meeting aqui em Campinas para apresentar um pouquinho do Caribe, como é fazer um evento no Caribe, uma viagem de incentivo no Caribe e também para apresentar o Forte de Moronha, e agora nossos representantes aqui no Brasil. Autiãwers ... ... ...